Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao 18º episódio da série Contos do Pedrão. E hoje vamos falar do grande clássico da banda inglesa, o Clash, que é a Spence Bombs. E sem mais delongas, vamos lá! Mas antes disso, mas antes de falar da história dessa música, eu peço desculpas por ter não gravado essas duas semanas. Depois dessa ausência de três semanas, eu deixei os roteiros prontos e daí na semana passada acabou, ou teve um apagão, quer dizer, teve um apagão que aconteceu em quase toda a cidade de São Paulo, pra quem é daqui de São Paulo. É isso. E vamos lá! Essa música faz parte do terceiro disco da banda, que é o London College, um dos alvos mais importantes da história do rock. Que tá aqui, ó, de novo. E também traz bastante claras referências ao poeta antifascista que foi executado, morto, que foi o Frederico Garcia Loca pela Guerra Civil Espanhola, também na Espanha, que aconteceu na Ilha de Granada. E também traz referências ao grupo separatista terrorista, também da Espanha, que é o ETA, por causa das explosões de bombas daquele país. Isso no final dos anos, isso na segunda metade, no final da segunda metade da década de 70. E também traz referências, também que eu já falei agora há pouco, da Ilha de Granada, onde o Frederico Garcia Loca foi executado morto, o próprio. E a cidade de Andaluzia, que é a cidade onde a ex-namorada do George Stormer, líder do The Clash, nasceu lá, também na Espanha. E entre outras cocitas más. E esse vídeo eu dedico para os dois youtubers que faz tempo que eu sou inscrito nos canais dele. Faz um ano e meio que eu sou inscrito no canal do Anderson Araújo, do canal Meu Vinil Perdido. E também dedico para o outro youtuber, Rodrigo Nogueira, também do canal Tiozão do Vinil, que ele também se chama Tiozão do Vinil mesmo. Beijo e abraço. Muito obrigado. É isso. E antes de terminar os agradecimentos, vou dar um recado para vocês. Assiste o meu canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para dar as notificações. E é isso. Por hoje é só. Beijos e abraços. Muitíssimo obrigado e até o próximo episódio.